Nesse vídeo aqui eu vou te mostrar como permitir que o WhatsApp acesse os seus contatos, é muito rápido, é muito fácil. Então, a primeira coisa que você vai fazer é segurar aqui em cima do WhatsApp, ok? Então você acha o ícone do WhatsApp, segura em cima dele e você vai vir aqui em informações do app, ok? Após isso você vai arrastar aqui para baixo e você vai achar esta opção aqui em configurações do aplicativo, permissões, ok? Você dá um clique em cima e aqui ele vai estar mostrando qual permissões o WhatsApp tem do seu celular. No meu caso está marcado essas daqui com o botão verde. Como a gente quer permitir os contatos, que ele veja os contatos, a gente vai clicar aqui no botão contatos, que pronto, você já permitiu que o WhatsApp acesse todos os seus contatos. Depois disso é só você reiniciar o WhatsApp e aí você já deu a permissão para o WhatsApp acessar os seus contatos. Agora, se esse vídeo aqui te ajudou de alguma forma, eu peço que você deixe o like e que se inscreva no canal para receber outras dicas úteis e também fortalecer o canal. Tchau! Tchau!